O que é a Jornada em Exercício de Saúde? Estas Jornadas trouxeram temas muito, muito diferentes. Bom dia, eu chamo-me José Magalhães, sou professor de Fisiologia e Bioquímica na Faculdade de Esporto. Cabe falar de um tema que me é muito caro, um tema da Fisiologia e da Bioquímica do Exercício. A forma como os participantes e os pacientes com cancro de mama aderem ao exercício físico porque é uma ferramenta que dá voz à própria pessoa e não somos nós que propomos criar o objetivo. Esta ferramenta faz com que seja a pessoa, através do seu discurso, propor e reconhecer esse objetivo. Bom dia, o meu nome é Tiago Peixoto, sou aluno do segundo ano do mestrado. Estou em Exercício e Saúde. Estou atualmente a desenvolver a minha tese em noanagenários e centenários. Está relacionada com a atividade física que eu creio que é fundamental na recuperação dos idosos, sobretudo em quem pratica atividade física, naqueles que são mais sedentários. Os resultados são inequivos, quer a nível da funcionalidade, quer a nível da própria função cognitiva, qualidade de vida. Nota-se efetivamente uma diferença grande entre quem pratica atividade física e quem não faz. Obrigado. 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 Obrigado.